A última aula, tá? Na próxima aula a gente vai ver a parte de uma apresentação aí prática, demonstrando como usar o solo, tá? Então, hoje é a nossa última aula teórica, tá bom? Então, a gente vai ler um pouquinho sobre os tipos de áreas de proteção ambientais. Então, eu coloquei o termo região de proteção ambiental porque é um termo genérico, né? Porque existe uma certa confusão sobre a interpretação das áreas de proteção, né? Então, eu coloquei o termo região de proteção ambiental porque tem APA, tem reserva legal, tem APP que a gente já viu, né? Tem alguns tipos de conceitos diferentes, tá? Então, eu usei o termo região de proteção ambiental como termo genérico, tá? Certo? Então, a primeira que a gente usa, né? São as maiores, são as chamadas UCs, né? Que são as unidades de conservação. Professor, a aula que vem vai ser a nossa avaliação? Não, não, a avaliação vai ser em dezembro, vai ser dia 13, se não me engano, tá? Ah, tá, obrigado. Entendi, então. Certo, pessoal? Então, a gente tem as unidades de conservação, e elas são definidas pela, pela lei federal, que é a lei 985, né? De 2000, tá certo? E essa lei institui as unidades de conservação. Então, ao longo do tempo, os decretos, né? Que complementam essa lei federal, foram criando, cada decreto vai criar uma UC para cada região. E até hoje é assim, quando o governo vê que tem uma área que precisa ser conservada, ele vai lá e cria a UC. Então, cada lei, cada decreto é para uma UC específica. Então, a gente vai ver aqui que existem centenas de unidades de conservação, né? Podem ser estaduais, municipais ou federais, tá? Então, para o que serve a UC? O objetivo dela é preservar os recursos ambientais que tem ali. Certo? Então, nada mais é do que um zoneamento espacial, onde você vai definir o que pode ser feito e não ali. Então, você vai ter regiões que são acesso proibido, vai ter regiões que você está permitido a visita, tem regiões que você não pode extrair nada ali do sol ou da água, ou seja, água pecuária proibida. Então, você vai ter essas particularidades de cada UC. Mas o objetivo principal é o quê? É preservar os recursos ambientais, os recursos naturais que existem ali, ou seja, preservar a biodiversidade. Certo? Então, aqui a gente fala o seguinte, né? É o espaço territorial, escrito pelo poder público, pela federação, que tem o objetivo de conservar os recursos naturais. Qual é o conceito de conservação ambiental? Então, aqui tem algumas definições, né? Então, a gente vai ter aqui, primeira definição, ele fala que é o processo pelo qual se realiza a manutenção das áreas naturais através de medidas de conservação, que a gente viu lá na passada, né? Medidas de conservação do sol. É você fazer uma plantação, fazer um aceiro, fazer torre, colocar torre de vigilância, fiscalização com profissionais, como via turístico, com a área florestal, tá? Segundo, né? Administração de recursos naturais para fornecer o benefício máximo por um período de tempo. Isso tem a ver com desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? É você extrair os recursos do meio ambiente de forma suave para que as gerações futuras tenham também esses recursos. Ou seja, você não extrapola. Então, essa exploração, esse desenvolvimento sustentável, é tudo para fauna como para flora. E aqui do lado a gente tem uma figura, bem interessante, que fala as unidades de conservação por bioma, tá certo? Então, aqui, unidades de conservação do país chegam a 150 milhões de hectare, né? Então, essa imagem aqui, ela não está muito boa, mas o verde claro aqui, pessoal, são os seis até 2008, certo? E isso foi realizado pela Embrapa, certo? Então, ele fala assim, ele fala, o percentual de cada bioma em relação à sua unidade de preservação. Então, o percentual de cada bioma em unidade de conservação, né? Então, ou seja, quanto que daquele bioma está inserido, quanto que tem porcentagem do bioma em relação à UC. Então, quanto maior esse número, maior vai ser a área da UC, na área de conservação. Então, a gente vê aqui, né, que o bioma que tem maior, as maiores UCs, obviamente, é a Amazônia, né? No norte do nosso país, tá certo? E aí, você vai ter números pequenos, que vai ser aí, em segundo lugar, você vai ter a Mata Atlântica, com 9%, né? E o menor aí, você vai ter a Opampa, né? Que seria ali no sul, no Rio Grande do Sul, só com 3%. Certo? E aí, o segundo conceito, né? Desculpa, o terceiro conceito, que é o quê? Que tem a ver com o manejo. O que é o manejo? O manejo está realizado em cultura, ao plantio. Certo? Então, você vai usar, retirar a vegetação do consumo do ser humano. Certo? Então, ele fala aqui, acaso, vocês podem ser federais, estaduais e municipais. Então, aqui, você vai ter alguns objetivos dela. manutenção da diversidade, né? Da diversidade. Proteger as espécies avançadas em extinção. Contribuir para a preservação e restauração dos ecossistemas. Promover o desenvolvimento sustentável. Promover a utilização dos princípios de prática de conservação da natureza, né? Que tem a ver com a educação ambiental, né? Promover a educação ambiental. Proteger as paisagens naturais, que pouco alteradas. de notável beleza cênica. Então, beleza cênica tem a ver com a beleza da natureza, né? A palavra cênica tem a ver com natureza, tá? Natural. Artes cênicas, né? Artes naturais. Aí, continuam os objetivos aqui, né? Aí, aqui, tem a ver com os... Eu acho bem interessante esse parágrafo. Proteger as características relevantes de natureza. Geológica, ou seja, as rochas. Geomorfológicas, ou seja, subjetividades. Espeleológicas, ou seja, as cavernas. Né? Arqueológicas, os fósseis. E cultural, seria o quê? A parte da cultura do ser humano, né? Então, seria o quê? Principalmente as populações, as comunidades nativas, né? Que são os indígenas, né? Então, eles têm um papel muito importante nessa questão de preservar a cultura da região, né? Fala, Sérgio. César, levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Estou sem querer. Oi, essas unidades de conservação aqui em São Paulo tem algumas, né? Eu vou explicar, eu vou mostrar quais estão. todos os parques são estaduais, por exemplo, o parque do... Ah, tá. O parque do Carmo, ali na zona leste, são considerados vocês. Tá? A gente vai... Eu vou mostrar pra vocês o mapa com as vocês aqui, tanto no Brasil como aqui no estado de São Paulo. Tá? Então, continuando aqui, né? Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos. O edáfico tem a ver com a vegetação. Tá certo? E também, muito interessante esse objetivo, né? Incentivar a pesquisa científica, né? Estudos e monitoramento ambiental. Isso é importantíssimo, né? Pra quê? Pra o desenvolvimento acadêmico e científico das... Opa, agora sim. Voltando aqui. Deixa eu ver se está gravando, né? Pera aí. Minha conexão não está muito boa hoje. Tá, já está gravando. Então, a classificação. As UCs podem ser proteção integral ou parcial, uso sustentável, né? integral, o próprio nome diz. Você não pode extrair nada dali. Ou seja, agropecuária, zero. Às vezes, até mesmo as visitas são bem restritas. Tá? O que ele fala? Proteção integral, objetivo de preservar a natureza. Admite-se apenas o uso indireto, né? O que é o uso indireto? Não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. E aí, além da uso integral, desculpa, proteção integral, nós vamos ter a uso sustentável, que são a maioria. São a maioria. Que é o quê? permite que se compatibilize a conservação da natureza com o uso do solo explorando os recursos naturais. Então, você vai ter aí, é permitido a exploração dos recursos naturais, pesca, agricultura, pecuária, só que com restrições. E aí, a gente tem as subcategorias. Então, a UC de proteção integral tem cinco subcategorias. E a de uso sustentável tem sete. Então, vamos ver aí cada uma rapidamente. Então, nós temos aí, as categorias nessa tabela, nesse quadro, de proteção integral. Nós temos as estações ecológicas, né? Nós temos as estações ecológicas, nós vamos ter as reservas biológicas, os parques nacionais estaduais ou municipais, né? E vamos ter também os monumentos naturais, que a gente chama de NN, e o refúgio de Viva Silvestre, né? A maioria se encontra nessa daqui, ó. Reserva biológica, a gente chama de resvio, ou os parques, tá? Então, aqui nós temos algumas colunas que falam o seguinte, né? Objetivo e questão fundiária. Ele fala preservação, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma estação ecológica, né? Objetivo. Preservação na natureza é de posse e domínio público, né? Já uma reserva biológica, proteção integral da biota, né? Sem interferência humana. Então, por exemplo, uma reserva biológica, ela é mais restrita do que uma estação ecológica, tá? Visitação, proibida, né? Exceto quando é de acordo com o plano de manejo, tem que ter autorização do órgão competente, é o órgão que cuida, né? Plano de manejo, obrigatório, né? Que é o quê? É o estudo ambiental, obrigatório, para a proteção integral é obrigatório, ou seja, qualquer tipo de UC de proteção integral tem que ter plano de manejo. Pesquisa. Todas UCs de proteção integral permitem a pesquisa, né? Pesquisa científica desde que você tenha autorização do órgão ou da administração pública, tá? Educação ambiental também, sim, conforme está estabelecido no plano de manejo. E aí você vai ter observação, né? É a característica de cada de cada categoria, tá? Então, por exemplo, na verdade, elas são bem parecidas entre elas, mas o que vai diferenciar é justamente essa questão do plano de manejo, mas basicamente o objetivo é esse, o que elas têm em comum. É a preservação da natureza e sem interferência humana, né? Ou seja, não pode ter interferência extrativista, né? Quando for extrativista é agropecuária, tá? E aí a gente vai entrar nas sete categorias de desenvolvimento sustentável, né? Que permite a interferência antrópica, tá? Então você vai ter as APAS, né? Que é a área de proteção integral, que são as mais famosas, né? Então ela fala o seguinte, ó, possui atributos abióticos, bióticos, estéticos e culturais. Deve a ter, assegurar o uso sustentável dos recursos, né? Pode ser constituída por terras públicas ou privadas, tá? Visitação, permite, plano de manejo obrigatório, pesquisa, permite, né? Educação ambiental, sim. Observação, a APA é de explorar de um conselho presidido pelo arrogestor, e constituída por representantes de órgãos públicos, ONGs ou OSCIP, né? Então geralmente toda a APA tem uma ONG que cuida dela, né? E aí você vai ter a OSCIP, que é uma organização de sociedade civil de interesse público, né? É parecido com a ONG, né? Aí você vai ter, por exemplo, floresta nacional, estadual ou municipal, Área de interesse, área de relevante interesse ecológico, tá? Geralmente são áreas pequenas, até 5 hectares, né? 50 mil metros quadrados. Aí você vai ter ali, ó, a reserva extrativista, né? A REX, que a gente chama, ela permite o uso da agricultura, né? De sem existência, geralmente a agricultura familiar, né? E também o uso restrito de pecuária, né? Reparem o seguinte, né? Plano de manejo, né? Então a gente vai ter também as reservas de fauna, né? Essas aqui são um pouco mais restritivas. A gente vai ter também reservas de desenvolvimento sustentável e reservas particulares de patrimônio natural, né? Essas também são bastante comuns, né? quatro são as mais comuns, né? Das UCI de desenvolvimento sustentável. São as reservas particulares de patrimônio natural, RPPN, e as APAS, tá? São as mais comuns, tá certo? Vejam que das sete, né? É obrigatório você ter o plano de manejo, com a exceção da ARIE, né? Área de relevante interesse ecológico. Não é obrigado ter plano de manejo dela, tá? Por quê? Porque são áreas que já estão relativamente degradadas e a conservação ambiental é um pouco mais difícil. Então, são áreas que já foram estudadas, então, não é obrigatório ter o plano de manejo, tá? Certo? E aí, qual que é o nome desse sistema que faz a gestão, né? Das UCs? É o SINUC, que a gente chama. Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? Então, ele fala o seguinte, a lei fala que as UCs são espaços intocáveis, né? Condução de proteção integral, né? Ele fala, a grande maioria dos únicos da exploração de recursos naturais permitidos para vocês brasileiros, prevê e potencializa atividades que contribuem para a geração de renda, emprego, aumento da qualidade de vida e desenvolvimento do país. Ou seja, você pode, o que ele quer dizer aqui é basicamente o seguinte, agricultura de subsistência, Ou seja, você não pode ter monocultura ou áreas muito grandes, tá? Tem áreas pequenas, tá? Aí ele fala o seguinte, toda a UC, ela vai ter o que a gente chama de zoneamento espacial, ou seja, é um mapeamento que mostra como que aquela UC pode ser usada, né? Ou simplesmente uma mancha verde que fala que ela é intocável e nada ali pode ser mexido, nada pode ser alterado, se ele fala que o uso e o manejo dos recursos naturais vai variar conforme essa categoria e também na localização que ela está. Então, por exemplo, se você tem uma UC, uma unidade de conservação que está próximo, por exemplo, de uma cidade que é estância turística, como, por exemplo, a Gosteção Pedro ou, por exemplo, o Campo do Jordão, ela vai permitir, mesmo a cidade estando dentro dessa UC, ela vai permitir o turismo, até porque você não pode proibir uma pessoa de ir e vir, então, existem algumas exceções, principalmente quando tem cidades turísticas. Então, qual que é a ideia? A UC, de forma alguma, ela tem fins, a criação da UC é puramente o viés dela é social, não tem o viés econômico, na verdade, você não pode usar o UC para lucrar, isso é inconcebível perante a lei, você não pode ter lucro ou renda como um UC. E aí, você vai ter o seguinte, você vai ter aqui, como que você pode classificar o UC pelo uso, pela interferência do homem, tá certo? Então, você vai ter aqui, você pode classificar a UC por interferência seis classes, classe 1, pesquisa científica e ambiental, classe 2, pesquisa científica, educação e visitação, fazer visitas, classe 3, produção florestal, pesquisa científica e visitação, o que seria produção florestal? reflorestamento, né? Quando a área já está degradada e você tenta preservar ela, recuperar, seria o PRAD, lembra da aula passada? Plano de recuperação de áreas degradadas? Então, quando você tem um PRAD, uma área degradada, ela entra como classe 3, produção florestal, pesquisa científica e visitação. Classe 4, extrativismo, pesquisa científica e visitação. Extrativismo aqui seria o quê? Atividades de mineração ou extração de matéria-prima de vegetação, como, por exemplo, extrair borrachas, né? Ou também você extrair frutas, tá? 5, classe 5, agricultura de baixo impacto, agricultura de subsistência, pesquisa científica, visitação, produção florestal, florestamento e extrativismo. E a 6, que é a mais, a menos restritiva, vamos dizer assim, agropecuária, atividade industrial, núcleo populacional urbano e rural. A classe 6, geralmente, são áreas muito grandes, são os 6 muito grandes e já tem, pelo menos, uma cidade ali com pelo menos mais de 100 mil habitantes, né? Ou, às vezes, ela está parcialmente dentro de uma região metropolitana ou aglomerada urbana, tá? Então, ele fala o seguinte, terras públicas ou particulares com possibilidade de usos variados, né? Visando a um ordenamento territorial sustentável. Então, a classe 6, geralmente, já tem a predominância da área urbana, tá? Aí, a gente entra aqui, aqui tem um plano de manejo, né? É um documento técnico, né? Um relatório ambiental. Olha só aqui, ó. Feito por equipe profissional multidisciplinar, lembra? Multidisciplinar. Advogado, biólogo, engenheiro civil, arquiteto, né? Agrônomo, não? Uma equipe multidisciplinar. Que vai fazer o quê, ó? Essa palavra é fundamental. O diagnóstico, né? Vai fazer um estudo, vai fazer um mapeamento da UC, né? Vai dizer lá quais são as áreas dela, o tipo do solo, a declinidade, as espécies que tem ali, né? As espécies de vegetação e de fauna, tá certo? Vai falar também o meio antrópico que tá ali, né? Os principais tipos de atividades que tem ali, industriais, mineração, se é só condomínios fechados. Então, ele vai fazer um diagnóstico, tá certo? Então, se você parar pra pensar, o plano de manejo, ele é bem parecido com um E-A-RIMA, né? Um relatório de impacto ambiental ou um estudo de impacto ambiental. Eles são bem parecidos, tá? A diferença é que o plano de manejo, ele não foca nos impactos ambientais negativos. Também não foca muito nas medidas de mitigação, né? Ou seja, o que você precisa corrigir pra diminuir o impacto ambiental? Ele não foca muito nisso. Ele tem uma parte mais analítica. Ele só analisa, ele só diagnostica. ele não faz um prognóstico. Não fica prognóstico, é dar medidas, dar soluções. Ele só faz um, ele só faz um, ele só faz uma análise, tá? Ele fala aqui, ó, todas as categorias de OCE devem ter o seu plano de manejo, né? E aí ele fala o seguinte, que a lei federal, a lei que instituiu a OCE, ela estabelece um prazo pro Estado ou pra prefeitura estabelece um prazo de no máximo cinco anos pra ser feito o plano de manejo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o exemplo do plano de manejo do Pico do Jaraguá, né? Do Parque Estadual do Jaraguá, tá? Então ele fala, né? Seu conteúdo estabelece normas, restrições, ações pra usar, pra fazer o manejo de forma adequada, né? Então vai ter lá várias formas de você preservar, veja bem, preservar, não medidas mitigadoras, né? Então, por exemplo, uma forma, uma forma muito comum de usar, de você usar o manejo, né? Na área, é o corredor ecológico, né? Então o que é o corredor ecológico? É quando você tem duas áreas preservadas, ou um fragmento florestal, né? E aí você faz o quê? Você faz um reflorestamento linear, né? Por isso que o nome é corredor, né? Linear, com aquelas mesmas espécies da área preservada. Porque aí você vai fazer, o corredor já fala, você vai fazer uma comunicação entre as espécies que tem ali, né? Principalmente a fauna, né? Então os animais vão se deslocar ali, né? E as aves, os pássaros, quando comerem as sementes, elas vão distribuir, né? As sementes, o resto que ela come, então ela vai fazer o quê? Ela vai fomentar naturalmente a plantação de novas espécies, né? De vegetação. Então isso é chamado de fluxo gênico. É quando o animal se deslota e o pássaro, ele naturalmente lá semeia, né? Para crescer a vegetação. Então isso é chamado de fluxo gênico, né? E o corredor ecológico. E aí a gente fala o seguinte, né? O plano de manejo busca minimizar os impactos negativos. Aí aqui a gente tem uma figura que é bem interessante que fala o seguinte, né? Das UCs que tem em cada bioma, qual é a porcentagem das que tem plano de manejo, que possui plano de manejo, né? Esse dado até 2015, tá? Então você está um pouquinho desatualizado. Então, por exemplo, qual que é o bioma que mais tem UC como plano de manejo? É a mata atlântica, né? 60% das UCs da mata atlântica possuem plano de manejo, né? A menor seria aqui, ó, bioma marinho-costeiro, 41%, né? Bioma amazônico, 52% possui plano de manejo. Eu acredito que hoje já deve estar tudo beirando 60%, né? E a mata atlântica já está beirando sobre 15%, né? E aí a gente entra em outro aspecto, né? Como eu falei, né? Quando você vai fazer o mapeamento, né? Das áreas, você vai delimitar as áreas, né? O que pode, o que não pode fazer. Então isso é chamado de zoneamento ambiental, tá? Ele fala, zoneamento ambiental. ele organiza espacialmente, Geograficamente, a unidade de conservação em zonas de diferentes graus de proteção, né? Então você vai ter lá, geralmente, é um mapa com cinco cores, né? Você vai ter lá uma área lá, é... Fragilidade, geralmente em termos de fragilidade ambiental, então vai estar assim. A área, fragilidade ambiental muito alta, vai estar lá vermelho. Fragilidade ambiental alta, vai estar laranja. Fragilidade ambiental média, moderada, vai estar amarelo. Fragilidade ambiental baixa, vai estar verde escuro. Fragilidade ambiental muito baixa, vai estar verde claro. Então geralmente é em relação à fragilidade, tá? Então aqui ele está falando que o plano de manejo também tem que ter a questão sobre educação ambiental, né? E aí a gente vai ter uma lei federal... Ah, vou dar uma pauta aqui, vou mostrar para vocês as unidades de conservação, tá? Então, se a gente entrar aqui no Datagel, né? Que é o... que é o... o mapeamento aqui do... só para o estado de São Paulo, né? Tem uma camada aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. na parte de legislação ambiental, a gente vai ter aqui, ó, limite das unidades de conservação, né? Então aqui no estado de São Paulo, nós temos essas... os seis, né? Então eu tenho aqui, ó, os seis estaduais de proteção integral, se eu habilitar, ó. Eu vou mostrar algumas para mim, tá vendo? Aqui, ó. De verde claro. Então, por exemplo, ó. A gente pega aqui, por exemplo, aqui, ó. na região de Ibiúna, a gente vai ter aqui, ó, o Parque Estadual Juru Pará, né? Parque Estadual Serra do Mar, né? Olha como ele é grande, né? Ele pega todo... praticamente todo o litoral aqui, né? O estado de São Paulo, né? Que é chamado de... é uma OC chamada Parque Estadual Serra do Mar, né? Nós temos algumas menores, né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui a região do ABC, a gente vai ter aqui, ó, esse Parque Estadual Fonte de Ipiranga, né? Então, quem administra aqui é o governo, não é o município, tá? Então, essas aqui são de uso integral no estado de São Paulo. Se a gente vir aqui para o interior, ó, nós temos... A maior que nós temos é aqui na região de Sorocaba, né? Cadê? Cadê? Tapetininga. Aqui, ó. Essa região aqui, ó. Ó, Parque Estadual Intervales, tá vendo? É tudo Parque Estadual. Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira, Parque Estadual Cabo de Botelho, né? Então, são os parques estaduais. Saindo da... 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 é... de proteção integral, vamos ver as... de uso sustentável, né? Que é as famosas APAs, né? Área de Proteção Ambiental. Então, aqui, por exemplo, ó. A gente tem aqui, por exemplo, ó, a APA Jundiaí, ó. Tá vendo? Por exemplo, essa APA Jundiaí, ela está inserida no meio urbano, né? Que é a cidade de Jundiaí, né? Então, vai pegar aqui, ó. Né? Ó. Você tem aqui, ó. APA Jundiaí, né? Aqui é a Serra do Jafi. Pra quem não conhece, que essa região que eu sou a Fuxa, se chama da Serra do Jafi. Aí, nós vamos ter outro aqui, ó. APA Cabreúva, né? Ó. Olha essa aqui que gigante, ó. Na região de Atibaia, Mairi e Porã, nós temos aqui, ó. APA Sistema Cantareira, né? E APA Piracicaba, né? Então, é uma região bem grande, né? Agora, aqui em São Paulo, né? Na região metropolitana, nós temos algumas APAs, né? Por exemplo, aqui, ó. Em Carapicuí, ó. Aqui na região aqui de Carapicuí, ó. Cruzando a... Próximo da Castelo Branco, a gente tem essa APA aqui. Que é a APA da Vargas do Juchete, né? E curioso que a Etibarueri está dentro da APA, né? Então, é uma APA praticamente 100% urbana, né? Ó. Ela pega aqui um pedaço aqui do Juchete, mas é uma área completamente urbanizada. Pega aqui em São Paulo e Parnaímba, que são os alfavírios, né? Tem aqui a região nobre, né? Tamboré, tá? E o que mais nós temos de APAs aqui na região metropolitana, né? Nós temos aqui em Guarulhos, né? A gente tem essa APA aqui, ó. Também a APA da Vargas do Juchete, né? Onde tem o Parque Ecológico do Juchete, lá em Guarulhos, né? Então, tá aqui, ó. Dentro dessa APA. E nós temos algumas menores. Como, por exemplo, aqui em São Bernardo do Campo, ó. Nós temos o Parque Estadual... É... É... Chácara da Baronesa, né? Ou Ara São Bernardo, né? Certo, a gente tem bastante. No interior, né? Então, tem bastante, né? APA Serra do Mar, é uma região bem grande. Então, tem várias aqui. Se a gente pegar a legenda, a gente pode ver que tem cores diferentes, né? Por exemplo, algumas tem essa linha amarela, outras são pintadas de... 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 laranja. Por quê? Porque são as categorias, lembra o que eu mostrei? Então, por exemplo, ó. Tudo que é linha amarela é APA, né? Agora, o que é laranja, já é... já tem outra categoria. Se a gente pegar aqui, ó. Por exemplo, ó. Essa daqui é uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma RDS. Então, é RDS, quilombo de Barra do Turbo, né? Fica ali na região... Ali, ó. Do Vale do Ribeiro, né? Perto de registro, né? É uma região, assim, mais afastada, tá? O vermelho, né? Tá vendo aqui o vermelho, ó? Na região aqui de Guapo, né? Do Toral Norte, do Toral Sul, né? O que é essa vermelha aqui, ó? Vamos clicar aqui pra ver. Ó. Ó. Eu abri até a legenda. Olha que interessante. Cada cor, né? Cada textura é uma APA, uma categoria diferente, ó. Então, linha amarela é a APA, vermelho, que essa daqui é a área relevante de interesse... Área de relevante de interesse ecológico, né? Que é o ARIE, né? ARIE. Colégio estadual, reserva de RDS, que é a laranja, e reserva extrativista, que é a marrom. O que você tá achando uma reserva extrativista aqui? Aqui, ó. Reserva extrativista, né? Quando você tem atividade de mineração... Aqui, ó. Resecta Aquari, né? É uma reserva extrativista, tá? Ou extração de vegetação mesmo, tá? Certo? Agora, beleza. A gente viu aqui as porcês estaduais e insustentáveis. Vamos ver as porcês estaduais e insustentáveis, só que são as RPPN, né? Que também... RPPN, né? Tá aqui na... Na sigla. Cadê? Cadê? Reserva particular de patrimônio natural, né? Então, ela pode ser privada ou particular. Então, tem essa característica. Você pode ser o dono de uma RPPN, né? Ele fala o seguinte, ó. Na criação da RPPN, constará termo de compromisso do proprietário perante o órgão ambiental que avaliará a existência de interesse público, né? E será averbado no registro público de imóveis. Então, é considerado uma propriedade. Tá? Certo? Então, vamos ver aqui a RPPN. Ah. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Aqui do... Aqui em São Paulo, né? No Pico do Jaraguá. Cadê aqui em São Paulo, né? Casa Verde. Para Pico Iba. Deixa eu achar aqui o... O Pico do Jaraguá tá aqui, ó. O Pico do Jaraguá tá aqui, tá vendo? Vamos ver qual... Eu sei que ele é uma... Ah, tá aqui, ó. Olha só. O Pico do Jaraguá, tá vendo? Ele é um parque estadual, né? Então, se eu pegar aqui a informação, ó. Tá vendo? Ele fala pra mim, né? Que é um parque estadual. Que é do tipo uma UC estadual de proteção integral, né? Inclusive, a gente tem aqui uma comunidade indígena, né? Aqui dentro, né? Se eu pegar a legenda, né? Nós temos aqui, ó. UCs estaduais de proteção integral, né? Então, só a equilibração ecológica, o monumento natural, parque estadual, reserva de vida silvestre, reserva biológica. O mais comum é o parque estadual, né? Certo? Vamos voltar aqui pras RPPN, né? Que é a reserva de propriedade patrimônio natural. Que são as... Aí você tem as estaduais, RPPN estadual e RPPN federal, né? Vamos ver as estaduais aqui, né? Então, sobre a gerenciação do estado. Então, essas roxas, tá? Então, não tem muito, né? Pelo estado aqui, ó. Você vai ter uma aqui na região de Santana do Parnaíba, né? Que é a RPPN Futuro Sul, né? Então, pode ver que tem condomínios aqui dentro. Outra aqui, outra RPPN aqui. Estadual. A gente vai ter uma aqui, ó. Na região de Mogi das Cruzes, né? Que é chamada RPPN Botujuru. Então, essa daqui não. Essa daqui, ó. Ela tá bem preservada, né? Quase não tem... Não tem... A área urbana, né? Vamos mudar aqui a imagem aérea, pra gente ver se tem área urbana. É, acho que não vai rolar, não. Não vai rolar, não. A imagem não apareceu. Agora, vamos ver as RPPNs federais. Estão dentro do estado de São Paulo. Tá vendo? São bem menores, né? Essas bolinhas aqui, ó. Roxas, né? Então, nós temos essa daqui, ó. Se eu pegar aqui a informação dela. RPPN Rio de Pilões. Então, tem algumas aqui, ó. Uma aqui em Atibarra. Echoword. Então... São Paulo de Parnaíba, ó. Reparem que essas RPPNs, elas estão circulares, né? O que quer dizer que tá circular? Se é circular, você não sabe exatamente o limite dela. Então, tá mais como indicativo. Não dá pra saber exatamente a área dela. Ela teria que entrar no plano de manejo dela, se ela tiver, né? Pra gente verificar se tem a área certinha dela, né? Se a gente verificar as outras UCs, a gente vai ver que elas têm a área bem definida, né? Por exemplo. Se eu pegar a RPPN estadual mesmo, né? Que são essa rosinha, ó. Tá bem definida, né? Tá bem delimitada. Já as RPPNs federais, não. São só círculos, né? Então, mas eu creio eu que são mais indicativas, tá? Certo? Então, essas aqui são as UCs só no estado de São Paulo. Vamos ver as UCs no Brasil, né? Então, a gente vem aqui nesse outro site, que é o Indy, né? Que é o visualizador do Brasil, tá certo? Então, deixa eu verificar aqui, deixa eu verificar aqui, conservação, para filtrar para vocês as áreas de proteção, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Áreas prioritárias para conservação, né? Só que eu queria... Tá vendo aqui, ó. Aqui só pegou para o Espírito Santo, né? Ó. Eu habilitei aqui, ó. Mas só pegou para o Espírito Santo. Então, acredito que não seja essa camada. Tá? Deixa eu ver se eu acho outras. Vou digitar aqui, o UC. Cobertura estimada. Bem, vou digitar aqui, é... Vamos ver a... Ministério... Ministério do Alto. O que acontece, pessoal? Esse site aqui, ele é um... Como posso dizer? É chamado de Indy. Que é o... Eu já mostrei para vocês, acho que semestre passado. Então, é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Só que ele não é muito bem organizado, porque ele vai coletar as informações de todos os estados. Então, os órgãos públicos mandam, né? Aqui para o Indy, que é federal. E aí, tem uma... Tem uma divisão lá, né? Uma área lá de alguns funcionários que fazem a gestão desse site. Só que ele é assim. Ele mostra as camadas que os estados mandam. Então, tem muitos estados que não mandam a camada. Então, fica uma coisa assim, um pouco bagunçada. Não é muito organizada. Tanto que se eu digitar aqui, por exemplo, unidade de conservação, eu acho que ele não vai puxar. Porque as camadas não estão padronizadas. Não dá para puxar. Eu teria que entrar no site do estado, tá? Mas, já mostrei aqui de São Paulo para vocês e já está bom, né? Certo? Vamos mostrar aqui o plano de manejo, ó. Eu entrei aqui no site do plano de manejo aqui do... Do... Do parque do Pico do Jaraguá. Mas, se a gente vier aqui, ó. No estado de São Paulo, né? A gente vai ver que existem vários, tá? Então, eu estou... Vou botar aqui, ó. Plano de manejo, né? E aqui, ó. A gente tem, ó. Plano de manejo, ó. Situação do plano de manejo. Eu vou clicar aqui, ó. Plano de manejo. Para ver os que estão aprovados, né? Então, aqui, ó. Consultar plano de manejo. Tá vendo? Eu clico aqui, ó. Aí, ele vai me levar... Né? Olha que interessante, ó. Ele vai me levar para esse site aqui. E vai me mostrar, ó. Olha que interessante, ó. Consulta pública, né? Ó. Área de proteção ambiental de Biritinha, né? Então, aqui, ó. Cada... Link aqui é um no C, né? Tá vendo? Área de proteção ambiental. Tanque do... Exúlio Piracicaba, né? Tá vendo aqui, ó. Então, aqui tem todas as... Os planos de manejo. Como exemplo, eu peguei aqui, ó. O do... Está mais perto da gente, né? É o do Pico do Jaraguá. Tá? O Pico do Jaraguá. Então, ó. Vamos ver que ano ele foi feito, né? Ó. Ele foi, ó. Ele foi... Feito em setembro de 2010, né? Ou seja, há 11 anos atrás. Tá certo? E aí, o que vai ter... Deixa eu aumentar aqui pra vocês. O que vai ter o plano de manejo, né? Então, mostra aqui toda a equipe, né? Que fez, né? Tá vendo? Então, nós temos aqui, ó. Por exemplo, equipe técnica, né? Porque eu falo que é multidisciplinar. Quem foi profissional que cuidou do clima? Então, Gustavo Armani e Amília Ramos, né? Água, né? Recursos híbridos, né? Todos esses caras aqui, ó. Francisco, Waldir, João, né? Geologia, né? Sol, rocha. Hermínio, Marisa, né? Biodiversidade, né? Seriam os biólogos, né? Vegetação. Aqui, ó. Deixa eu ver o pessoal aqui, ó. Fauna, né? Seria ave fauna, os pássaros, né? Mastofauna, seria os... Outro modo, os mamíferos, né? Heptofauna. Que seriam os insetos, né? Tá aqui, ó. Marcelo. Então, tem toda a equipe aqui, né? Meio antrópico, né? Vai ver o quê, ó. Histórico, né? Teológico. Então, quer ver, não. Únimo só. Então, é uma equipe que fala multidisciplinar. Então, centenas de pessoas que trabalham, né? Dezenas de pessoas que trabalham no plano de manejo, né? Então, ele fala aqui, ó. Dá uma introdução sobre o que é o ser, né? Agradecimentos. A apresentação do Pico Jaraguá, né? A história dele, né? O histórico, tá vendo? E aqui que interessa, né? O sumário, né? Então, aqui, ó. Introdução, conta a história. Metodologia, né? Lembra que eu falei do diagnóstico, né? Tá aqui, ó. O diagnóstico da OC, tá vendo? Ele vai falar meio físico, meio biótico, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, a vegetação. Ele tá falando página 38. Eu vou vir aqui, ó. 38. Vamos dar uma... Ó. Parque Estadual. Ó, peguei bem o mapa, hein? Ó. Tá vendo aqui, ó. Plano de manejo do Parque Estadual. Ó. Ele fala aqui, ó. Limite do município, né? Aqui, ele fala, ó. Ó, OC, tá vendo? Unidade de profissão integral. Essa daqui, do Jaraguá, é justamente a verde escuro, né? Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, é um mapa de localização. Tá vendo? Área urbana, né? Então, aqui, ó. Só que tem um mapa melhor. Ele vai mostrar com mais... Uma escala maior, né? Tá vendo? Deixa eu voltar. É porque tá... Ó. Floresta Urbana. Então, página 11, né? Vamos dar uma... Essa pecrada aqui. Então, ele é bem detalhado, né? Fala a história, a história do Parque. Origem do nome, né? Não indígena, né? Viraguá. Então, plano de manejo, né? Ó lá. Aqui começa a... As características, né? O clímeo, né? O PJ está em 6 na região metropolitana de São Paulo, né? E aí, ele fala aqui o tipo de clima, né? Então, o cara vindo com uma área vegetal situada em uma pista quartizítica. Isso é o quê? Uma área de rocha. Hidrologia, né? Então, o Parque do Estado da Geraguá está localizado na Unidade de Gerenciamento de Recursos Bíblicos 6, alto do TQ, né? Aí, ele fala sobre a bacia biografia que está inserida. Geologia, ó. O PJ está inserido no Planalto Atlântico, né? Planalto Atlântico, que é uma unidade geomorfológica, né? Ó. Vegetação. O tipo de vegetação? Floresta hombrófila densa, né? Vai ter ali, ó. 434 hectares, né? Estou respondendo a 91%. Fauna, né? O tipo de fauna. Então, ele fala aqui, ó. Ele fala aqui em algumas espécies, né? Ele fala aqui, ó. Por exemplo, a jaguatirica, né? E a ave onde for, não conheço. Patrimônio Histórico e Cultural. Você vê? Capítulo 2. Procedimentos metodológicos, né? Aqui, ó. Como foi feito o plano, né? Então, síntese. O clima, né? Aí, ele mostra os mapas, né? Claro que todo o plano de manhã tem que ter os mapas, né? Hidrologia, geologia, né? Então, vamos ver os mapas, né? Vamos correr aqui um pouco, ó. Aqui, ó. Um mapa maior, né? Da... Do parque, né? E ele fala aqui, esses pontinhos amarelos são os pontos que foram visitados em campo, né? Então, a equipe foi lá fazer uma visita, né? Uma vistoria, tá? Então, aqui ele fala que é a vegetação. Vamos ver o mapa de vegetação, amiantrópica. Então, vamos... Ó, vetores de pressão, vetores de pressão. Qual que é o sentido que a área urbana tá avançando, né? Dentro da reserva, né? Olha aqui, ó. Comunidade de Inaguarani, né? Comunidade que vive ali. Vamos correr um pouquinho aqui pra ver, ó. Programa de gestão. Capítulo 3. Meio físico, né? Metrópole paulistana. Aí ele dá pra falar que isso é um ninho, né? Que é um clima que fica úmido, né? Pressão atmosférica. As temperaturas, as médias. A umidade média do ar, 74%. Aqui, ó. Aqui você tem aqui, é chamado de fluviograma, né? O que é o fluviograma? É o quanto que chove durante o ano inteiro, né? Tá vendo aqui, ó. Ó. Vai falar também sobre a orientação dos ventos, né? O quanto que venta, né? A frequência do vento por mês, né? A direção. Tá vendo aqui, ó. Clima, né? Então, ó. Olha esse mapa que interessante, ó. Tá vendo esse mapa que interessante, ó? A temperatura da superfície, né? Da... Do parque, né? Então, tá vendo aqui, ó. Cores frias. Azuis. Frio, né? Até 23 graus. E vermelho cortente, né? Até 32 graus. Então, a temperatura da superfície. Olha outro mapa aqui, ó. Unidades climáticas, né? Então, aqui, ó. É o subclima que tem dentro do parque, né? Então, você vê que aqui, ó. Microclima, topoclima A, B, C, né? Tem uns subclimas dentro do parque, né? Mais uns tempos interessantes. A tabela, né? Falando o tipo de cobertura de solo, né? Então, aqui ó. Você tem o tipo de clima, né? O microclima que tem dentro. E ele fala aqui as características, né? Então, por exemplo, a velocidade do vento, a temperatura, o tipo de cobertura que é predominante, né? Floresta, campo antrópico, né? Hidrologia, né? Ou seja, os recursos hídricos, né? Ele fala aqui, né? Que tá na bota hidrográfica 6, né? Será que tem um mapa aqui? Olha só o que ele fala lá, o mapa. Redes de drenagem, né? Ó, lembra das curvas de nível? Curvas de nível, né? Limite do parque, em verde, né? Aqui, ó. Os lagos, né? O lado. Cursos d'água, né? Então, ele tá falando o seguinte, ó. Que o curso d'água aqui tá na cor preta, né? Olha aqui, ó. Cor preta, tá vendo? Então, o que que dá pra entender aqui? Esses vermelhos aqui são os locais que eles visitaram os córregos, né? Poderia deixar mais grosso, né? A linha do rio, né? Dos cursos d'água. E também azul, né? Deixar um azul mais escuro, né? Porque tá um pouco difícil de enxergar, né? Se você der um zoom, você até consegue enxergar aqui, ó. Tá vendo? Não, mas poderia deixar um pouco mais grosso a linha do rio, né? Então, tá vendo aqui, ó. O mapa de geografia, né? Do parque, né? Olha que interessante, ó. Aqui, ó. Os pontos de coleta, né? De cada rio, ó. Mas eles pegaram, olha que interessante, ó. Por exemplo, ó. P1, né? Olha que legal. P1, tá aqui, ó. P1, ó. Ele mostra as coordenadas. Tá vendo aqui? Que legal? As coordenadas do ponto, né? O dia que foi coletado, né? Tá vendo, ó. E alguns pontos têm vazão, né? A vazão do rio, tá vendo, ó. E aqui algumas... Lembra da aula que a gente teve de parâmetros físicos da água, né? Então, aqui, ó. Ó. Condutividade, turbidez, o pH, né? O oxigênio dissolvido, temperatura, né? Então, eles fizeram coletar a água dos córregos aqui, né? Tá vendo aqui, ó. Aí, cara, ó. Pra cada ponto... Pra cada ponto vai ter uma tabela, né? Então, ó. Ixi, ok. Né? Ó. Aí entra a parte de geologia, né? Que seria o relevo. Tá vendo aqui, ó. Ele fala aqui sobre... Olha só. Olha lá. Recorte parcial da carta geológica. Então, aqui o parque tá nesse quadrado, né? Então, ele fala aqui, ó. O tipo de rocha que tem, tá? Então, é esse roxo, né? Então, é um tipo de envasamento pré-cambriano. Unidade magmática. Bom, rochas ígneas, né? Tá vendo? Ó. Aqui é a unidade geomorfológica. Aqui, ó. Aqui são os picos do parque, né? Então, aqui a altitude que ele mostra, né? Pico do papagaio. Na altitude de 1.127. E o pico do Jaraguá na altitude de 1.135, né? Então... Olha lá o mapa de declividade, né? O mapa de declividade. Parte de declividade. Ó. Olha que interessante, ó. Olha o parque aqui, ó. Agora tá melhor, né? A gente consegue ver aqui com clareza os rios, né? As curvas de nível, né? Esse vermelho aqui, ó. É a estrada turística do Jaraguá, né? A estrada que vai lá pro pico do Jaraguá, né? Então, ó. Tá bem legalzinho esse mapa. Tá bem feitinho. Olha lá. O mapa de plicométrico, né? Que mostra as altitudes do pico, né? Do parque. Tá vendo? E aí você vai ter os mapas, né? De declividade, do parque. Orientação de vertente. Ou seja, qual que é a orientação cardeal que tá apontando o relevo, né? Se é pro norte, pro sul. Isso aqui é muito usado pra saber a direção que a água escorre, tá? Cada cor é pra onde a água vai escorrer, tá vendo? Aqui, ó. Então, a gente tem vários mapas aqui, né? Beleza. Então, aí outra coisa que vai ter, só pra gente finalizar, é a parte de... A parte antrópica, né? A proteção antrópica no pico. Então, vamos ver qual capítulo fala sobre isso, né? Meio físico, né? Meio biótico. Vamos dar uma... Vamos dar essa pecado aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? As espécies, né? Então, 113. 85, então tá mais pra baixo. Opa, passei um pouquinho. Olha lá, pessoal. Índice Paulista de vulnerabilidade, né? Aí aqui, ó. Deixa eu subir um pouco e vai ter as... A vegetação, né? Tá vendo? Ó. Capítulo 5, meio antrópico. Então, deixa eu subir um pouquinho. Olha lá, pessoal. Que legal, ó. Ele mostra as trilhas também, tá vendo? As trilhas turísticas, né? Que tem pra você fazer as visitas. Né? Ó. Ah, esse mapa aqui é fantástico. Olha lá, pessoal. O mapa de cobertura vegetal do parque, né? Tipos de vegetação, né? Olha que legal, ó. Tá vendo? Cada cor vai falar pra gente o tipo de vegetação que você tem, né? Olha lá, a escala do mapa, né? A maré, bosque. Vermelho, área via pavimentada. Cinza, solo exposto, né? Olha lá. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse laranja aqui, ó. Aqui tem esse laranja aqui, né? Tá vendo? A legenda de ver. Savana arborizada, né? O tipo de vegetação. Campo cerrado. Verde escuro, né? Vegetação de porte alto, do céu enorme, né? Então, ok. Vegetação arbórea, né? Então, a gente tem aqui o tipo de cobertura. Mas quais são as espécies que tem aqui, né? Quais são as espécies de vegetação? Então, aqui, ó. A gente entra aqui, ó. Capítulo 4, meio biótico. Então, tá por aqui. Ó, vegetação. É, grau. As espécies, né? Deixa eu ver se tá mais pra baixo. Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver se ele fala algumas espécies, né? Não está falando as espécies, né? Ele tá aqui, tá falando do tipo de cobertura vegetal. Ah, sim, tá aqui, ó. Caracterização da vegetação. Tá vendo aqui, ó? Caracterização da vegetação, ó. Tabela 18. Ó, então, eu acho que essas... Esses códigos aqui, acho que é o tipo da vegetação. Tem que confirmar, tá? O tipo da espécie, né? Aqui, ó. Aqui tem o número das espécies, ó. Ó, com relação à composição florística, né? Flores foram registrados dentro de uma espécie. Regustivos, né? Aí, aqui... Ah, tá aqui, ó. Dados secundários, ó. Então, aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Em latim é o nome da espécie, né? Então, a farba sai, a mita sai, a pera sai, né? São as árvores, tá? Então, tá aqui, ó. As espécies, tá? Espécies exóticas, né? Aqui, ó. Magnífica indica, férsia. Então, tem as espécies. Certo? Vamos ver a fauna, né? Aqui, ó. A caracterização da fauna. Quais são os animais que tem aqui, né? Aqui, ó. Abos e mamíferos, né? Foram registrados 244 espécies de abos, né? Então, aqui, ó. Periquito de colar, né? Curió, azulão, né? Tá vendo? Contra os mamíferos, né? Foram em contrato 10 espécies, né? Então, aqui, ó. Saguis, né? Macaco prego, coati, né? Então, aqui, nós temos os animais, né? Certo? E aí, por último, né? A gente vai ter o meio antrópico, né? Que seria... Olha que legal. O uso e ocupação do solo no parque. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui, ó. Você tem aqui, ó. Olha que interessante, ó. Parque Estadual do Jaraguá. É esse verde escuro aqui, tá vendo? Só que ele fez um buffer, né? De dois... Uma distância de dois quilômetros. Quais são as classes de uso de solo que tem ao redor do... Em dois planos, né? Ao redor do parque, né? Então, ele fala aqui, ó. Ó. Utilização agrícola. Área urbana, né? Então, aqui, é roxo, né? Condomínio de alto padrão, roxo escuro. Bairros de médio padrão. Casas altas construídas, né? Conjunto habitacional, né? Coab. Favela, né? Sim, indústria, né? Então, lembrando, né? Isso aqui é pro ano de 2006, né? 2006. Então, esse mapa aqui já mudou bastante, né? Já passaram 15 anos. Vetores de pressão. O que é vetor de pressão? Como que a área urbana está pressionando, né? Está colocando em risco o parque, né? Ó. Ó lá. Lembra que eu falei do zoneamento, né? Zoneamento do parque, né? Da OCEI. Então, está aqui, ó. Ó. Plano de manejo. Zoneamento. Está vendo? Então, está aqui, ó. Verde. Zona primitiva. Zona área intocável, né? Preservável. Verde, claro. Zona de recuperação, né? Que vai fazer algum trabalho aqui para recuperar, né? Zona de uso extensivo, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Zona... O marrom, né? Onde a comunidade indígena vive, né? Aqui, ó. Zona histórico-cultural. Aqui, ó. Cadê? Eu acho que está aqui, ó. Aqui, ó. Zoneamento, né? Ela fala do zoneamento, né? De novo. E é isso, né? Então, ele vai falar do programa de gestão, que seria o quê, ó? É... O programa para manter, conservar o parque, né? Intacto, né? Então, vai ser a parte aqui de gestão ambiental, né? Aí, ele fala aqui as metas, né? Para educação ambiental, promessor de capacitação, monitoramento, né? Tudo isso. A parte de gestão ambiental, né? Então, ó. É um... É um... O plano de manejo bem... Bem... Detalhado, né? 400 páginas. Já tem outros que tem 40, 50, né? Bem mais... Resumido, tá? Vamos terminar aqui rapidinho, pessoal. Então, a gente viu a teus unidades de conservação, né? E aí, ó. A gente já... Aí a gente vai ter... O código florestado vai falar o seguinte. É... Sobre... As APTs, né? A APT a gente já viu, né? Era de preservação permanente. Que vai ser o quê? Geralmente, é a área de preservação permanente em rios, né? E áreas de declividade. Só que tem um outro tipo de... De área de proteção. Que é a reserva legal. A reserva legal é dentro da propriedade rural. Então, todo fazendeiro, todo latifundiário, né? Quando é área rural, tem que ter pelo menos 20% da área dele, do terreno dele, da propriedade, tem que ser preservado. Ele não pode construir, alterar nada ali, tá? Tá vendo aqui, ó? Então, ele fala. A reserva legal é, geralmente, 20%. Aqui, ó. Aí vai depender do bioma, né? Então, por exemplo, ó. Se for na Amazônia, é o contrário. 80% tem que ser reserva legal. Ele só pode construir em 20%, entendeu? Se for, por exemplo, o bioma de cerrado, a reserva legal tem que ser 35%. Outros biomas, né? Como o Pampa, a gente aqui mata a Plângica, 20%. Então, o padrão é 20%, né? Ó. Tá vendo aqui, ó. E aí, é o seguinte, né? O Código Florestal fala o seguinte. Se o proprietário, o agricultor fazendeiro, ele desmatou, né? Ele tem que recompor, né? O que é recompor? É reflorestar. Então, vai depender do tamanho da área dele, que a gente chama de módulo fiscal, né? Esse módulo fiscal, ele pode ter... Um módulo fiscal pode ter de 5 a 110 hectares. Isso vai depender da região que ele tá, tá bom? Não é um valor fixo, tá? Um módulo fiscal, ele é bem variável. Ele pode variar de 5 hectares até 110, tá? Então, aqui ele fala que ele tem que replantar, né? Reflorestar. Que é a recomposição, né? Com espécies nativas, tá? Então, aqui, tá vendo? Várzea de APP, né? Tem que, ó. Tá vendo? Então, aqui ele fala das APPs, né? Eu já mostrei pra vocês uma aula sobre as APPs, né? Tá? E, bem, pessoal, é basicamente isso, tá? A reserva legal é APP e as UCs, tá? Não foge muito, muito disso, tá? Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Tá tranquilo. Como é que vocês estão aí, pessoal? Fala, Sérgio. Pessoal? Tranquilo? Tá tudo bem, então? Podemos encerrar? Tudo bem, professor? Tá bom. Tá. Então, beleza, pessoal. A gente... A gente encerra, então, tá? A gente volta semana que vem. Semana que vem vai ser uma aula prática, tá? Deixa eu abrir rapidamente a programação, só pra mostrar pra vocês. Espera aí, pessoal, rapidinho. Então, aqui, ó. Estamos em novembro, né? Então, semana que vem, dia 29, a gente vai ter a aula prática, né? Que é o APPs. Dia 6, tá? Falei errado, viu? Ou seja, a nossa avaliação vai ser dia 6, que é daqui duas semanas. Dia 3, eu faço o fechamento, né? E se alguém precisar de recuperação, aquele que ele vai precisar, a gente faz a prova de recuperação, tá bom? Então, dia 6 é a nossa prova, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, tá bom, pessoal. Bom descanso e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado pela aula, professor. Professor. Tchau, pessoal. Boa recuperação, Soraya. Tudo de bom pra você. Obrigada. Melhor. Tchau, tchau. Obrigado.